para mim para você se já jantou hoje não não jantou ainda o lance seu nem relei nem toquei nada o lanche é teu nós tava sorteando o entregador hoje sério sério como é que tá como é que seu nome Josias Josias Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo Fala aí galera meu nome é Douglas Senão sejam bem-vindos a mais um vídeo né mano ó seguinte hoje tem novidade aí velho quem não jantou hoje vai jantar hoje é dia dos entregadores do iFood jantar de graça de graça hoje é dia do entregador do iFood a jantar meu parceiro né nossa cara mongol Fala aí rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo já falei isso já falei né mano seguinte limpa a lente seguinte mano estamos aqui com o aplicativo do iFood né vamos fazer um pedido aqui vamos fazer um pedido Vini se habilite aqui no no pedido é só para você clicar no negócio aí no código no Big Rola Feliz pera aí pera aí vai pedindo vai pedindo esse mesmo esse mesmo esse mesmo vai ser mão de vaca hein ué velho eu só tenho pouco dinheiro a verdade você perdeu o carro galera seguinte a gente vai fazer um pedido aqui no iFood de um lugar mais próximo aqui qual que é o lugar mais próximo de cá é de casa aqui tá pedindo endereço aqui de casa a volta dos bancos todos os bagos é essa mesmo fechou a gente vai fazer um pedido aqui do iFood e vai dar para o entregador mano olha só o cara vai tá vindo aqui trampando ele mano ele acha que ele vai chegar aqui não vai ganhar uma gorjeta mas ele vai ganhar além da gorjeta ele vai ganhar um big lunch feliz tá ligado tá ligado hoje é o dia de Fabinho nossa gente dá 10 anos para ele abastecer o tanque da bici verdade demorou mas eu não tenho feio não tenho dinheiro tem um dinheirinho aí não acho que a tefe tem pera aí vamos ver se a tefe tem um dinheirinho aqui pera aí pera aí pera aí você tem algum dinheirinho trocado aí trocado não só tenho 50 só 50 ó tá rica hein a da puta eu queria ó além de dar o lanche ó quem não tá entendendo nada eu vou comprar o lanche no iFood assim que o entregador chegar aqui eu vou pegar na mão dele fala amigão é teu lanche cara não vai entender nada eu vou falar é teu comprei o lanche avisa que você vem aqui para eu te dar o lanche vou comprar um para você também você acha que o entregador vai ficar feliz claro que vai porque o cara trabalha a noite inteira para ele poder comer no fim da noite certo ou talvez ir correndo para casa comer ou até ficar com fome um gesto bonito exato ou até ficar com fome né então é o seguinte ouvir vamos fazer esse vídeo do iFood agora é tem a taxa de entrega vai para 23 e 39 então a gorjeta dele também pode dar pode pedir não o seu não eu tô pedindo Burger King você quer comer Burger King também Burger King também você quer comer não sei depois vai ser importante nós encher a barriga do entregador primeiro meu filho pode ser já tá com forma de pagamento do seu nada é tá esquentei Deus lhe paga família assim que o entregador chegar vou botar o GoPro na cabeça mano vou chegar lá pegar o lanche eu vou falar mano o lanche é teu amigão sabe o que fazer chamar ele para dentro de casa é para não mostrar a igreja ali na frente chega rapidão preciso trocar uma ideia com você rapidão rapidão não vou te atrasar tá ligado aí ele entra ele tira o lanche irmão então é seu lanche é teu é teu não tá gravando aqui carro na cabeça então ele vai nem perceber eu só vou pegar o lanche assim e falar amigão o lanche é teu imagina se o cara não quer o lanche se o cara não quiser o lanche eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero mano mas eu vou ficar muito sem graça se o cara não quiser o lanche porque eu tô fazendo uma surpresa para ele tá ligado será que é muito chato mano eu fazer o entregador chegar de lá aqui e não ser uma entrega de verdade na verdade é porque ele vai ganhar pela taxa da entrega normal entendeu é porque o lanche aí tá sendo 18 90 subiu para 23 porque o pouco é dele sim então ele então ele vai ganhar taxa de entrega e aí na janta aí ó tá feito pedido tá feito quantos minutos dá vai chegar daqui 15 minutos 15 minutos mano 15 minutos Bial tem 15 minutos para gente encher a barriga de um entregador do iFood tomara que seja um cara muito gente boa tomara que seja um cara que mereça vou explicar a situação eu era entregador tá ligado chegava tipo aí a gente não tem muito tempo para comer tá ligado então é duas refeições por dia tipo nessa hora mano é que horas são agora essa é a hora que o cara não para para jantar porque é hora que todo mundo tá ligado a gente vai comer lá por meia-noite uma hora da manhã tá ligado aí tipo já que eu vou dar o lanche para ele então ele não precisa perder o tempo de lá ele para aqui mesmo aqui mano se ele quiser comer na mesa ele tá ligado ainda já pega confusão junto ou não não peça pedido no lanche agora já pedi já é verdade mas também tomara que ele seja magrinho também né porque você só pegou um lanche desse tamanho né ou de barco se for um cara um gordão ah mas hoje é só um teste é só um teste é só um teste se der boa família se bater quantos likes aí mano se bater 20 mil likes aí você faz um pedido um banquete que é só fazer um banquete só com cara do ipod então é isso assim que o entregador chegar vou botar a compra na cabeça a gente vai receber a idéia do vídeo a gente fazer o pedido chegar aqui a gente dá o pedido para ele então eu acho que a gente vai pegar a cabeça do mano a gente vai bugar o entregador do do ipod vamos ver qual que vai ser a reação dele o agulha que é realzão pai esquece e tá gravando olha aqui olha aqui tá bom vamos lá vamos lá galera vamos descer lá agora tô com a chave do portão vamos ver se o entregador vai querer esse lanche vamos ver qual que vai ser a reação dele tá ali já buzinando vamos lá vamos lá galera já deixei as luzes tudo acesa ali vamos ver se ele vai querer né caraca velho não sei se ele vai querer oi pera aí amigão já vai vou desligar o motor aqui que não dá para ouvir velho olha a barulheira o que é meu motor da piscina o que foi que foi pegar chave do portão lá amigão pera aí vem 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 chama todo mundo coloca a beleza meu parceiro não mar não tá no nome de marlos isso 2 é seu lanche amigão é seu lanche eu comprei o lanche falei que era para dar para o entregador é seu lanche entrei entrei então gravando um vídeo é um para o YouTube aqui esse aqui é um presente da tua noite hoje para mim para você se já jantou hoje não não jantou ainda o lanche seu nem relei nem toquei nada o lanche é teu nós tava sorteando o entregador hoje sério sério como é que tá como é que seu nome Josias Josias então nós estamos gravando um vídeo para o YouTube lá presenteando um entregador hoje você foi o sorteada da noite obrigado você vai querer jantar mesmo já jantou hoje está na correria na correria você janta o que depois da meia-noite mais ou menos é quando mais para né ele já foi entregador do iFood ele falou que era correria essas horas é correria essas horas ninguém eu cheguei pensa em jantar tá tá bom tá na mão é teu pode jantar hora que você quiser tá mano fechou tamo junto se quiser jantar aí também dá um tempo agora está na correria também né fechou eu esqueci de pedir uma coquinha você também mas não fechou com Deus você é pai de família como é que é filhão filhão oito aninhos você quer anotar aí anota aí para você ver o seu filho ver você no YouTube lá depois tem caneta tem alguma coisa aí pega lá pega lá mostra mostra para o seu filho depois vai estar lá no YouTube fechou ele vai gostar para caramba vai lá Biel vai lá pega a caneta tá com fome já mano nós tá com fome também não sabe nem que nós vai jantar mas eu já falou vamos pensar no entregador primeiro né mas é massa isso aí né peraí tá vindo você é daqui mesmo agora sou daqui eu moro na barra no São Judas a São Judas a gente é tudo de do Paraná viemos para cá é viemos para cá alugamos essa casa aqui para criar conteúdo no YouTube ali putz se não eu procuro depois daí para o cara é no Paraná e eu sou do Paraná ah você é do Paraná Palmitau não tô ouvindo falar sério na cidade do Fabinho Palmitau Palmitau chamado Palmitau tá aí tá aí faz tempo vai fazer dezoito anos já caraca tempo para caramba mas é isso alguém tem algum celular e anota o número dele nós manda para ele ali depois é a nota o nome dele alguém fechou aí eu te mando lá o link você mostra lá e você assiste depois fechou então fechou um ajudou outro acertão entregador pai acertou a gente queria acertar o cara a gente a gente queria acertar o cara conseguiu acertar o homem eu não sabia se o filho é um filhão só beleza vou salvar aqui já tinha uma boa então fechou fechou mano obrigado tá bom trabalho Deus abençoe a corrida e vai devagar mano fechou valeu então juntar um trabalho aí para você vai de verdade a missão dada e missão cumprida aqui na mansão dos guri mano você tá doido velho meu Deus valeu valeu amigão um pouco qualquer coisa tamo junto tá demorou mano é nóis valeu tamo junto são dada é missão que eu quero correr quase chorou quase chorou ele quase se emocionou ele quase chorou mano desculpa ter te emocionado aí também tá mas não é nada sem vocês não mano valeu obrigado mano eu juro que ele quase chorou viagem sério quase chorou ouvindo não é verdade mano será que o GoPro pegou mano ele quase chorou viagem que fofo né muito comigo ele ficou muito feliz já muito feliz mano eu tenho que fazer isso mais vezes ele não acreditou eu falei mano o lanche é teu eu comprei um lanche para dar para o entregador ele falou sério mesmo eu falei você já jantou ele não mano nós jantamos só depois da da fauleira ali nossa ele ficou muito feliz eu vou comer um lanche agora salvou a noite dele eu falei e os entregadores tudo parceiro feio mano agora dessa quarentena se não fosse esses cara mano então eu falei mano errada que esses caras aí louco os caras desde o começo da pandemia um ano de pandemia os cara tá aí correndo para cima e para baixo mas é mano ainda tinha esse ferrado mano é igual esses cara e os caminhoneiros que ninguém dá valor mais você viu você viu a greve e os feritistas também os feritistas também é tudo pau no cu e os feritadores de pastel de Belém feritadores de pastel de Belém lá de Portugal ou é bom pra cá não passei graça agora desgraçado mano tamo junto mansão dos gurime saudade missão cumprida valeu tamo junto parabéns pelo antigo eu não quero toque eu quero beijo então beijo então manda beijo 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 mano tamo junto eu acho que eu vou fazer isso mais vezes aí mano vou fazer uma vez por semana uma vez por semana ó vamos nem que a gente não grava nem que a gente não grave mais mas uma vez por semana eu desafio vocês cada um fazer com o entregador pode ser feio toda semana foi minha primeira semana quem é o da segunda semana então fechou então tá o ron terceira semana na última semana do mês e se chama o entregador dá uma janela que eu vou lhe usar rapaziada tamo junto aí salvamos a noite do mano eu peguei um lanche eu peguei um lanche mais simples que eu não sabia se ia pegar o entregador feliz se ele ia gostar de ser filmada nem nada faltou uma coquinha também da próxima tem que ter uma coquinha né pai e aí e e e e e e o e e e Tchau.